Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma vídeo aula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, e também a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vai crescendo a cada dia que passa e sempre que posso crio mais vídeos, mais dicas, mais vídeo aulas, tentando explicar, dando dicas e falando ali né pessoal, algumas coisas que possam vir te ajudar no seu dia a dia aí nesse mercado de TI, beleza? Bom pessoal, tô com uma imagem que eu criei aqui, essa imagem é muito simples tá, dá pra te entender perfeitamente, é uma imagem que eu falo aqui ó, internet lenta, por que será você tá com internet lenta? Será que você tá com a configuração do seu equipamento errado? Pode ser, ou será que você só tem o link de internet e esse link não supre as necessidades da sua rede? A maioria das vezes é isso tá pessoal? E aí o que você pode fazer? Você pode contratar mais links de internet e configurar no seu roteador microchip. Por exemplo, uma routerboard, uma RB750GR3, que hoje custa uns 400 reais, 400 e pouquinhos reais, de 500 reais a 400 reais. Você só tem uma internet e tá lá né, com várias pessoas conectadas a esse equipamento e você sente lentidão na sua rede né, acessar sites, essas coisas. E você já avaliou o equipamento pra ver a configuração do equipamento, se tá correto, então justificou mesmo que a questão é link de internet pessoal, link de internet. E aí, com essa routerboard, você tem a opção de colocar ali 4 portas de internet e sair numa única porta pro seu suíte, assim, essas 4 portas de internet, pode te atender tanto numa configuração de load balance, que você vai trabalhar com os 4 links né, ao mesmo tempo. Ou você pode fazer né, uma divisão de link, fazendo com que uma parte da rede interna sua saia pelo link 1, a outra parte saia pelo link 2, a outra parte saia pelo link 3 e a outra parte saia pelo link 4. Dessa maneira você tem uma rede privada, onde ela foi dividida e essa divisão né, significa que o link 1 vai pegar uma parte daquela rede privada, o link 2 outra parte, o link 3 outra parte, o link 4 outra parte. Dessa forma, todas as partes da rede interna que foi dividida, vai sair por links diferentes, isso pode te ajudar muito na lentidão de internet, caso você tenha lentidão de internet na sua rede, muito frequentemente né. Então se você só tem o link, provavelmente o seu link não está aguentando. Se você tá com a configuração do seu equipamento configurado de forma correta, você já vai pra parte de link mesmo né. Agora, se você pegou um backup de uma routerboard, por exemplo, peguei o backup de uma CCR e joguei uma 750 aqui, sabe que não vai rolar, sabe que não vai funcionar. Pra isso você precisa resetar o equipamento e fazer uma nova configuração do zero pessoal. Uma nova configuração do zero mesmo, pra você ter certeza que a configuração não vai dar dor de cabeça, não vai ter erros né, e vícios de configuração. E aí essa configuração é feita justamente né, pra cada ambiente, cada passo a passo, pra cada caso né. Por isso que eu falo, não é justo e não dá pra pegar aqui um backup de uma configuração que eu fiz pra um cliente, copiar e jogar lá no backup de outro cliente lá, mesmo que poderia ser routerboards iguais, mas são situações diferentes pessoal. Cada local, cada local você vai ter aí uma situação diferente. Gente, por isso que eu explico tantas vezes né, que contrate, quando você contratar, pessoas que façam a configuração do zero do seu equipamento né. Então você deixa o equipamento aí paradinho, só liga pra ver se tá funcionando e contrate alguém que faça essa configuração do zero pra você né, da melhor forma pra poder trabalhar os links né, e não te prejudicar em nada. Então pessoal, essa é a dica que eu passo aqui nesse vídeo né, falando sobre essa parte de internet lenta que pode vir a acontecer em vários ambientes. Mas lentidão não só, quando dá lentidão na rede, a primeira coisa que a pessoa vai pensar que é, é o equipamento, é o roteador. E eles esquecem que eles estão trabalhando com equipamento profissional né, isso não acontece com o TP-Link, D-Link e tal. Quando tá lento você nem fala assim, ah é o TP-Link, é o roteador, entendeu, você não pensa que é o roteador né, muitas das vezes pessoal não é tá, assim 90% das vezes não é, 90 e mais, 95% das vezes não é o roteador tá, não é uma configuração não, e sim problemas do seu link, problemas físicos, problemas de cabo de rede, conector mal feito né, fonte de energia aqui no equipamento, fazendo alimentação do equipamento. Então tudo isso influencia, influencia muito na tomada de decisão de equipamento, depois sai falando né, que o equipamento não atendia, não atende, que não sei o que né, e aí fica nesse dilema aí né. Mas pra quem mexe com isso todo santo dia né, sabe que não é assim que funciona, sabe que o equipamento é extremamente bom, profissional, claro que a sua internet precisa trabalhar, casar com o equipamento né, né, precisa ser parceiros ali né, pra trabalhar de forma correta. Se você, se você tem uma internet muito boa acima de X megas, de 350 megas por exemplo, no caso de uma rib dessa, você sabe que a routerboard não vai te passar mais que isso, mais que isso de banda né. Então não adianta você forçar, por exemplo, colocar 4 links aqui de 500 megas, você teria aqui ó, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, teria total de 2 gigas de internet. Esse equipamento não tem suporte pra isso né, aí você tem que cair na linha das routerboards da CCR mesmo, pra poder né, ter uma banda, passando uma banda alta, caso você tenha uma necessidade tá. Tem pessoas que tem poucos clientes né, querem ter uma banda alta, porém não querem investir no equipamento. Não adianta pessoal, você contratar, investir em link, se você não investe em equipamento, não adianta gente, isso não funciona, não funciona pra ninguém, entendeu? Ah, quero investir em equipamento, quero investir em equipamento né, não quer investir em equipamento e esquece de outras partes né. Então tem que tomar muito cuidado, que isso é uma coisa que acontece frequentemente né, deixa eu mudar essa cor dessa luz que tá né, queimando meus olhos aqui, deixa eu colocar uma luz branca aqui. Isso aqui é um pouco melhor. Então é isso galera, são coisas que muita gente não entende né, e fica aí, ah internet tá lenta, ah é o microchip. Ah, internet tá lenta, é o microchip, internet tá lenta, é o microchip. Ah, caiu a internet, é o microchip. Ah, derrubaram o poste ali do, do onde tá meu, vem a conexão, é o microchip. Ah, não, queimaram lá o, roubaram o cabo de internet lá, é o microchip. Pessoal, o pessoal precisa entender né gente, precisa entender que cada, a internet só funciona porque existe várias pessoas né, que compartilham seu serviço né, cada um faz uma parte pra poder, pra gente ter uma internet aí né. É, na onde a gente quer né, e das empresas que a gente tem conhecimento né. Então não é, 95% das vezes que eu já peguei um monte de dor de cabeça, o pessoal achava que era o microchip e realmente não era o microchip né. E aí né, era a questão de saber analisar parte de link de internet, saber analisar várias situações que pode te prejudicar no seu dia a dia, no seu trabalho né. Então essa é a dica que eu dou nesse vídeo né, espero que vocês tenham curtido né. Se você curtiu pessoal, deixa aquele like esperto e até os próximos vídeos. Valeu, obrigado e fui. Tchau. 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 Tchau.